Olá, boa noite, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, noite de quarta-feira, véspera de feriado, e a gente já vai atualizar você com as notícias aqui de Lagoa Vermelha e também da nossa região, sempre com o oferecimento de ferro e autopeças inviolável, lavagens água e lojas calce. No nosso município, mais uma vez registrado ocorrência de furto em veículo. A empresa inviolável realizava, os funcionários da empresa inviolável realizavam o monitoramento nas proximidades do beco da Volpato, quando perceberam um indivíduo, já conhecidíssimo na esfera policial, com uma caixa de som, e acabou sendo então apreendido a esta caixa de som, foi solicitado a presença da polícia, porém, esse homem, esse indivíduo, esse jovem de 19 anos, conseguiu escapar, conseguiu fugir. Foi então identificado o autor do veículo, o veículo estava aí com visíveis sinais de arrombamento na porta do motorista. Além desta ocorrência, o Brigado Militar prendeu ontem o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. Esta ocorrência é registrada junto à delegacia de polícia de Lagoa Vermelha. Um homem foi abordado e com ele apreendido quase dois quilos de maconha, que seriam arremessados para o interior da casa prisional. Esse homem, preso, levado à delegacia de polícia e depois apresentado para a autoridade policial que realizou os trâmites cabíveis. Além desta ocorrência, a polícia ambiental acabou realizando e encontrando a destruição de mata nativa em uma área de preservação permanente no interior do município de Ibiraiaras. Esse trabalho foi realizado ontem, 0,35 hectares em área de preservação permanente, que foram então arrancadas, foram danificadas por esse proprietário. A polícia foi informada, acabou indo ao local, fazendo levantamento e notificando esse proprietário. E para a gente finalizar, começa a meia-noite desta quinta-feira a operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal, com o intuito de reforçar as averiguações, abordagens e patrulhamento nas estradas federais do nosso município, seguindo até a madrugada de domingo, quando se encerra essa operação. E aí, na semana que vem, a gente volta a falar desse assunto, trazendo os dados desta operação, os dados aí de acidentes, mortes, se a gente assim tiver. Fique ligado com a gente nas nossas redes sociais, que a gente pode voltar a qualquer momento, sempre para atualizar todos vocês. Um beijo grande no seu coração, um excelente feriado e a gente retorna na sexta-feira. Até lá.